O avanço militar da Rússia sobre a Ucrânia, num prazo muito curto, continua a ser totalmente possível. A convicção foi expressa esta segunda-feira pelo Departamento de Defesa norte-americano, tendo em conta as manobras militares dos últimos dias. Mas com os esforços diplomáticos em curso, o Pentágono adianta que a Rússia ainda não tomou uma decisão final sobre a invasão. Os aliados da NATO permanecem atentos. É uma clara possibilidade, talvez mais real que nunca, que a Rússia possa decidir conseguir com a ação militar. Com as novas forças russas sempre a chegar à fronteira ucraniana e posicionadas à volta da Ucrânia, uma invasão, como já dissemos, pode começar a qualquer momento. Estamos a trabalhar ativamente para tentar chegar a uma solução diplomática. Para dissuadir Vladimir Putin de uma intervenção militar, o chanceler alemão tem encontro marcado com o presidente russo esta terça-feira. Antes da passagem por Moscou, Olaf Scholz deu um salto a Kiev, onde ao lado do presidente da Ucrânia prometeu um diálogo sério com o Kremlin. Estamos preparados para ter um diálogo sério com a Rússia sobre questões de segurança europeia. A NATO e os Estados Unidos fizeram propostas à Rússia que apoiámos. Esperamos agora uma reação e uma resposta da Rússia. Após a reunião com o chanceler da Alemanha, Volodymyr Zelensky dirigiu-se à nação para apelar à unidade nacional. Dizem-nos que 16 de fevereiro será o dia da invasão. Faremos dele um dia de unidade nacional. O decreto foi assinado. Vamos mostrar bandeiras nacionais, colocar fitas amarelas e azuis e mostrar a nossa unidade a todo o mundo. Mas de Moscou ainda vêm sinais de esperança na diplomacia. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros aconselhou Putin a prosseguir com as conversações com o Ocidente. Numa conversa filmada, Sergei Lavrov disse ainda que há sempre a possibilidade de acordo com a NATO.